Pai, nunca vi você comer tão rápido, com tanta vontade. Eu tava com muita fome, filho. Eu acho que essa caminhada na mata me abriu o apetite. Pai, você é o maior herói. Conta de novo, como é que você achou a galera? De novo, Guilherme. Eu já contei essa história umas 200 vezes, meu filho. Eles estavam abraçados um no outro, é? Por que você tava com medo? Ai, me conta, pai. Bom, eles estavam sim, abraçados, assim, como eu tinha te dito. Aí eu cheguei, eles tomaram um grande susto, né? Mas aí eles viram que era eu e se acalmaram. Bom, a Tetê, coitada, a Tetê tava morrendo de medo naquela mata escura. O Renato, não. O Renato é um garoto muito corajoso. Ele tava disposto a tudo pra proteger os irmãos. Aí o Juninho, coitado, tava caindo de sono, com um pouco de febre. Foi por isso que eu pus ele nas costas e fui caminhando, pedi pra Tetê iluminando com a lanterna. O Renato foi carregando a minha mochila. E é isso, aí tava todo mundo morrendo de fome, assim como eu tô. Obrigado, Matilde, tava uma delícia. Que irado. Mas, e como é que a Tia Lívia reagiu quando você chegou com todo mundo? Bom, a mamãe ficou muito contente. Aliviada de saber que tava todo mundo bem. Olha, depois de tantos anos de amizade, eu nunca tinha visto a Tia Lívia tão feliz. Deve ter sido a maior alegria da vida dela. Porque a gente que é a mãe sabe o quanto sofre quando o filho não tá perto da gente em segurança, né? Mas graças a Deus terminou tudo bem. Graças ao meu pai, isso sim. O senhor quer alguma outra sobremesa? Tem fruta, mas tem pudim também? Ou quer um cafezinho? Não, obrigado. Do jeito que eu fui tratado, eu tô mais do que satisfeito. Então eu vou lavar a louça ali, deixar tudo arrumadinho, já tô voltando pra pensão, tá bom? Fica com a gente, por favor. É, Matilde, fica. A gente já pediu, agora até o papai tá pedindo. Amanhã de manhã eu tô de volta, tá bom? Com licença. Você me perdoa, Zequinha. Ah, Bia, esquece esse assunto, vai. Eu já perdoei, já esqueci. Mas é que eu achei que você nunca mais ia me perdoar, que eu nunca mais ia ver você. Eu fui a responsável pelo que acontecia com seus irmãos. Bia, você não teve culpa de nada, ninguém teve culpa de nada. Eles que se meteram aí sozinhos naquela cachoeira. Para de drama, vai. Mas foi. Foi por minha causa que você não tava lá com eles. Eu acho que eu não vou me perdoar nunca por ter agido feito uma criancinha disputando você com os pirralhos dos seus irmãos. Ai, Bia, tá bom, tá bom. Você tá desculpada, blá, blá, blá. E coisa... Vamos mudar de assunto, que isso já tá ficando chato, vai. Tá. Você sabe que é o homem da minha vida, não sabe? Que sem você eu não sou ninguém. Que se você parar de gostar de mim, não puder mais ficar comigo, eu desisto da vida. Me interno num convento e viro freira. Ah, você vai acabar sendo atriz de novela, sabia, Bia? Para de ser exagerada. Eu nunca vou deixar de gostar de você. Só gostar? Por quê? Já não tá bom pra você? Ah, depende. Gostar como? Gostar assim... Gostando? Ou gostar... Amando? Ah, Bia, lavei você de novo. Esquece esse papo, vai? Então diz só uma vezinha, Zeca. Diz que me ama, vai? Eu já disse. Mas faz tanto tempo que eu nem lembro. Diz hoje. Agora diz. Te amo. O quê? Eu não escutei, Zeca. Tem que falar mais alto. Te amo, Beatriz. Mais do que qualquer outra menina no mundo inteiro? Isso, Bia, isso. Poxa, Zeca, responde direito ao que eu tô te perguntando. Eu quero ouvir com todas as letras. E não com meias palavras. Tá bom. Eu te amo mais do que qualquer outra garota nesse mundo e no outro, no passado, no presente, no futuro. Isso tá bom pra você? Eu também te amo, José Carlos Gonçalves. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Safada, você voltou a enxergar e não falou nada pra gente.